Estamos aqui com o senador Teomário Mota. Senador, o povo de Roraima quer saber, o senhor é ou não é candidato para senador em 2022? E por quê? Claro que eu sou candidato. Sou candidato natural. Por quê? Porque o povo tem pedido para mim não sair da política, porque eles precisam de um político que esteja do lado deles. Eu fiz uma opção na política. Você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, entre o povo e os poderosos, eu fiquei com o povo. E nós já fizemos muito. Tiramos vários gargalos, colocamos vários recursos para vários setores, melhorar as políticas públicas e vamos fazer muito mais. Teomário no Senado é o povo no poder. Senador Teomário, a sua candidatura será na base do governo ou será uma candidatura solo? Letícia, o governador já me disse várias vezes que eu sou o candidato do grupo dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A minha eleição sempre foi assim, com duas mãos, a de Deus e a do povo honesto do meu estado. Enquanto o governador continuar dizendo que eu sou o candidato dele, eu quero ajudar ele a reconstruir o estado de Roraima. Senador Teomário, dizem que está surgindo uma nova candidatura na base do governo. Qual a sua opinião sobre isso? Letícia, esse filme eu já vi. Quando o Chico Rodrigo foi candidato a governo, o candidato natural assinado era o Anchieta. E estava todo mundo acertado. No final, o Anchieta foi traído. O Chico, um candidato mole, sem pulso, deixou o Messias, a Tereza e o Julgar lançaram o Luciano. E nesse parte reparte, o Teomário ficou com a melhor parte. Por isso, agora está a mesma coisa. O governador não tem pulso, não para o soldado Sampaio. O Sampaio vai lançar um. E nesse parte reparte, eu vou agradecer a você, Sampaio. Eu vou ficar com a melhor parte, porque vocês são elite e eu sou o povo. Senador, todos sabem que o senhor não faz do seu mandato uma carreira de vida. Qual é o plano do senhor para esse segundo mandato? Muito bem. É por isso que eu escolhi o cargo de senador, porque o senador representa o Estado. Os deputados federais representam a população. Nós precisamos ainda tirar outros gargalos. Precisamos entregar essa instituição na área urbana, na área rural, para botar a mão nesses créditos que estão aí disponíveis. Precisamos ainda resolver a questão energética. E Roraima, para mim, é meu plano A. Roraima é meu barco. Se Roraima afundar, eu afundo junto. E essas mãos são limpas. Elas só trabalham para melhorar a qualidade de vida. Eu tenho compromisso com o meu povo.